Criem um laço. Essa é a toca do coelho. O coelho sai pelo buraco, corre em torno da árvore e volta pro buraco. Entenderam? Vamos lá. Muito bom, Tex. Se esforce, professor. Já laçou uma cabra, Hollywood? Não, sargento. Já olhou dentro dos olhos uma cabra? Não, sargento. Muito bom, não seria natural. Se não respirar, vai morrer. Bom soldado de ata. Meus parabéns, Parlofo. Caiu de 15 metros e quebrou o pescoço. Brilhante. Soldado Vitor Rinelli. Você se estrangulou, palhaço. O que temos aqui, nós? Um pra cada teta? Tá amarrando uma bolina e não fazendo um sutiã. Qual é a graça, cabo? Não sei, sargento.